Olá meu querido irmão e minha irmã, que a Pai do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o Pastor Emerson e nesta manhã eu desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Eu desejo que o Senhor fale em teu coração através dessa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Antes de começarmos com essa mensagem, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. Clica no botão abaixo, inscreva-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você ativa esse sininho, porque assim o YouTube vai enviar uma notificação toda vez que eu colocar uma nova mensagem. Tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Aleluia! Dai ao Senhor os filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja e o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como a um bezerro ao Líbano e Sirom como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenha. E no seu tempo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetualmente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Glória a Deus. Aleluias. Amados irmãos, esta mensagem traz a importância de exortar a Deus. A louvar a majestade de Deus. Davi, quando exortou a Deus, através desse salmo, ele sabia da importância que era de adorar o Senhor. Compreender o poder do Senhor e saber que poderia depender do Senhor para livrá-lo das lutas. Assim somos nós, meus amados irmãos. Todos os dias temos lutas para enfrentar, mas devemos acreditar que no final do dia vamos vencer através de Jesus Cristo. Devemos passar essa luta não murmurando, mas exaltando a Deus pela nossa vitória. Davi usava essa estratégia que era adorar a Deus no meio das batalhas e confiava que sairia vencedor. Porque o Senhor Deus agradava de Davi, porque Davi confiava somente em Deus. Assim somos nós, meus queridos irmãos. Devimos confiar em Deus e ter fé que saímos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de estar orando para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela sua oportunidade de estar aqui, agora, orando pela vida desse irmão, dessa irmã, que necessita urgente de uma vitória, Senhor. Não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração deles, a necessidade deles. Então eu te peço, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, papai. Entregue para eles a vitória. E que eles possam, Senhor, comemorar, com alegria, te exaltando, te adorando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, meus amados irmãos, fique com Deus. E que Deus te abençoe grandemente nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.